oi galera estamos aqui hoje apanhando fava verde aqui olha que coisa mais linda fava verde, filma ai o prantinho de fava ai tem bastante fava viu filma aqui a cachada de fava a cachada de fava Estamos aqui ó, no sítio de Pão da Criação, estou filmando para ele, acho que ele está ali lá em cima apanhando fava, já já eu mostro para vocês. Aqui ó, hoje está bonito de chuva, mas está fazendo sol hoje, acho que hoje não chove não, aqui as altas de coentas novas, olha aí ó, e tem outras crescendo ainda, e agora nós vamos lá filmar ele apanhando fava. Vou passar aqui por esse mato, não sei porque está aqui, aqui era o cultivador, mas está acabadinho já. É um mato de carreira de pé de fava aqui, vamos filmar ele apanhando fava ali. Aqui, ele está apanhando fava aqui. Aqui, ele está abanhando fava. Aqui, ele está abanhando fava. Aqui, ele está abanhando fava. Tchau.